Olá, boa noite, boa noite a todos, sejam bem-vindos, bem-vindas a essa aula, né, a essa palestra sobre liderança. Espero que estejam todos aí animados para a gente bater um papo sobre liderança, como é que a gente consegue transformar essa liderança hoje na questão de formar uma equipe que esteja engajada, que esteja ali realmente envolvida com todo o processo, com projetos, com de fato, com a liderança. Eu me chamo Priscila Spensa, sou especialista em liderança, liderança consciente, liderança humanizada, também tenho formação em engenharia de produção, é a minha primeira formação, e atualmente também atuo como psicanalista, né, psicanalista clínica. Então, mais uma vez, boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Giovana, se puder me ajudar a colocar o material na tela, para a gente facilitar essa nossa apresentação de hoje à noite. Então, o tema, gente, de hoje, né, que eu vou trocar aqui com vocês, peço que se vocês puderem, né, troquem comigo, mandem perguntas, mandem mensagens, para a gente ir interagindo. Eu acho que isso é o mais importante, é uma troca, né? Eu estou aqui como facilitadora, então eu gosto de ter esse movimento de idas e vindas. Então, liderança, como desenvolver equipes humanizadas e impactar o mundo? Esse é o nosso tema. Pode seguir, Giovana, por favor. E aí eu começo com vocês, né, colocando essa imagem, trazendo essa imagem. E peço que vocês reflitam aí do outro lado, o que que essa imagem representa para vocês? Qual é a relação dessa imagem com a liderança, né? Esse olhar, esse rosto ali, um pedacinho do rosto, mas especificamente focada no olhar, um olhar fragmentado, né? Por que que eu trouxe essa imagem? Porque eu acho que a liderança, ela está nesse movimento de fragmentação, mas num processo de construção. E como é que a gente constrói esse novo olhar, né? Essa nova liderança. O que eu tenho como proposta para vocês hoje é justamente isso. Como é que a gente traz, né? Como é que a gente desenvolve equipe humanizadas, equipes realmente produtivas e engajadas com uma liderança. Então, a gente hoje vai buscar, vai focar esse olhar, né? Para a liderança, um olhar mais interno. Vamos fazer um movimento de dentro para fora, tá? Então, se puderem, reflita um pouco mais sobre essa imagem, sobre esse olhar fragmentado. Porque a liderança, novamente, né? Está nesse processo de reconstrução. A gente está buscando, navegando nesse mar e construindo juntos esse novo modelo de liderar. Então, podemos seguir de... Então, reflitam mais um pouco nessa imagem, mas a gente pode ir seguindo em frente, né? Com relação à proposta de hoje à noite. Qual é o objetivo, né? Quais são os objetivos desse encontro? Então, como eu disse para vocês, o objetivo principal aqui é mostrar, né? Que direcionar esse olhar da liderança para si, né? Para dentro, para o líder, corrobora para a autogestão e, consequentemente, melhora a gestão de uma equipe. Trazer esse olhar mais para dentro do líder. Por quê, gente? As equipes de hoje, né? Os grupos, as empresas, o que a gente pede, realmente, é uma empresa que tem uma alma, né? Líderes com autonomia, com valores pessoais. Além do desenvolvimento das competências para ajudá-los na produção dos resultados. Então, quando eu falo que as equipes pedem empresas com alma, e aí, quando eu trago alma, inclusive, entre aspas, como vocês podem visualizar, alma no sentido de integralidade, de integrar, né? De estar integrado com o todo. E aí, a empresa, para estar integrada com esse líder, com essa equipe, a gente precisa navegar um pouquinho mais a fundo, né? Um pouquinho mais dentro de todas as questões que envolvem a liderança, ok? Vamos em frente, Gi. Bom, e aí, eu gostaria de que vocês fizessem também uma reflexão, né? Quem são vocês, no sentido de o que vocês buscam aqui nesse momento onde a gente está fazendo essa troca, né? Falando sobre liderança, falando sobre como engajar equipes, como construir equipe humanizadas. E aí, claro, como eu não consigo ouvir de cada um de vocês, eu começo aqui me apresentando um pouco, né? Para que vocês saibam quem é essa que vos fala, né? Quem é a Priscila que está falando com vocês. Então, gente, vou falar resumidamente, porque o objetivo não é falar de mim, mas hoje eu trabalho com mentoria, né? Com palestras, como professora, mapeadora de processos humanos e como psicanalista, né? Mas eu coloco sempre que eu facilito transformações. E quando eu trago, né? Facilitar transformações, eu vou um pouco mais a fundo, né? Porque tudo começa com o transformar. Só que para a gente transformar, a gente precisa navegar um pouquinho mais dentro de cada um de nós. Dentro de nós. E vocês vão me perguntar, nossa, mas o que tem a ver, né? A liderança com esse olhar interno, com esse olhar para dentro, tá? E como é que eu cheguei aqui, né? Nesse movimento de estar para vocês aqui falando sobre liderança. Tem uma mini trajetória aí que eu vou resumir para vocês, apenas para a gente fazer um link, né? Como foi esse meu processo de liderar? Pode seguir, Gigi, por favor. Então, como é que eu cheguei aqui? Bom, gente, eu venho lá de Natal, Rio Grande do Norte, né? De onde eu nasci, cidade onde eu nasci. De lá eu fui, né? Começar a minha trajetória, né? A minha carreira profissional, digamos assim, no Pará. Exatamente no sul do Pará, na mina de manganês, da antiga Vale do Rio Doce, que hoje é a Vale, né? Que trabalha com minério. Então, essa foto é quando eu comecei o trabalho lá no ano 2000, há 23 anos atrás. Então, eu comecei como estagiária da Vale, na Serra dos Carajás. E esse é um começo de carreira muito marcante. Por quê? Porque foi o meu primeiro passo como líder da minha vida, né? Foi quando eu saí de casa, como eu disse para vocês, eu morava lá em Natal, e fui seguir um caminho, né? Eu fiz um movimento de liderança, já a partir dali. Um movimento de autonomia, né? E falando de autonomia, né? Essa característica é muito relevante para os líderes do agora, para esse movimento do novo liderar, dos líderes conscientes, dos líderes humanizados, né? Cada um traz um nome. Mas o fato é que a gente está num processo de construção desse novo liderar. É tudo muito novo, ok? Bom, então, logo após essa jornada lá de Carajás, né? Eu aterrizei em São Paulo. Pode seguir, Gi. Então, eu fiz ponte aérea ali do Pará para São Paulo. Em São Paulo foi onde eu estudei engenharia de produção, então eu tinha formação em mineração. Aqui eu fiz a faculdade, né? A formação em engenheira. E eu trabalhei no Grupo Pão de Açúcar, na área logística. Eu trabalhei em alguns setores ali de engenharia também, dentro do Grupo Pão de Açúcar. De lá, eu fui trabalhar em um grande escritório de advocacia. E aí vocês me perguntam, né? Como uma engenheira, o que uma engenheira vai fazer dentro de um escritório de advocacia? E ali eu vi como mais um movimento, né? De liderança na minha vida. Por quê? Eu aterrizei em um ambiente onde eu não tinha conhecimento nenhum. Não sabia o que eu ia fazer ali. Porém, ao entrar nesse mundo, né? Jurídico, eu me deparei com o mapeamento de processos. Foi ali que eu comecei, né? A construir uma reputação com relação a mapeamento dos processos dentro da área jurídica. Então, eu era uma engenheira trabalhando na área jurídica. E isso era muito novo, né? Por isso que eu coloquei aqui essa foto de uma matéria que saiu em 2008, outra em 2011, porque foi o período, né? Onde houve uma ascensão ali desse trabalho como engenheira na área de advocacia. Então, eu também me fiz aquela pergunta. Poxa, o que eu vou fazer aqui, né? E lá eu consegui desbravar, usar a criatividade. E saí de lá, pra gente ir um pouquinho mais adiante, eu saí de lá com o cargo de diretora. Porém, eu queria, né? Começar ali uma carreira solo. Então, eu fui pro mundo do empreendedorismo. Saindo de lá, começando no mundo do empreendedorismo, né? Foi mais um movimento de liderança, de autogestão. Foi quando eu montei a consultoria em mapeamento, em gestão de processos. E eu continuei navegando nesse mundo do mapeamento, né? Mapeamento dos processos. Porém, a gente... Eu tinha um público mais específico com o escritório de advocacia. E aí, depois, veio outros movimentos pessoais da minha vida, né? Como casamento, filho, vários movimentos mais internos. Foi quando, né? Eu criei, depois de vários estudos, de vários cursos, eu mudei um pouco a chave, né? Então, do mapeamento dos processos cartesianos, eu fui para o mapeamento dos sentimentos para líderes do agora. Então, como é que eu cheguei nisso? Pode seguir um pouquinho, Gi, por favor. O próximo. Como é que eu cheguei, né? No movimento do mapeamento dos líderes do agora. Então, aqui, só voltando um pouco, né? Em 2018, também saiu uma matéria onde eu falava desse movimento de liderança, só que ali eu trazia um olhar, mas como é que uma mulher, né? Navegando no mundo, entre aspas, masculino, engenharia, mineração, como é que eu consegui, né? Sair, sair não, navegar nesse universo como uma posição de liderança. Então, só para pontuar um pouquinho esse movimento. Tudo está ligado, tá, gente? Eu estou falando um pouco de mim, mas a gente vai fazer a ligação dos pontos. Gi, pode seguir mais um pouquinho. E aí, retomando a questão do mapeamento. Como eu cheguei ao mapeamento dos sentimentos? Quando eu fazia o mapeamento dos processos, né? Eu fazia o movimento de ir na empresa, de ir no ambiente corporativo, nos escritórios, nos departamentos, e eu conversava como entrevistadora mesmo, com todos os componentes, com todos os integrantes da equipe. E olha, gente, por incrível que pareça, o que eu mais ouvia, o que eu queria saber ali mesmo era sobre o processo, como é que eles trabalhavam, quanto tempo gastavam, que tipo de atividades, que tipo de ferramentas utilizavam. utilizavam. Mas eu percebi que as pessoas falavam muito do que estavam sentindo, das angústias, dos problemas, reclamavam muito dos chefes, entre aspas, dos colaboradores. E aí, eu fiquei pensando, nossa, gente, eu estou aqui para mapear processos cartesianos, mas eu estou me sentindo aqui um pouco psicóloga. Desculpa, estou me sentindo um pouco psicóloga, porque em todos os processos de mapeamento, eu acabava ouvindo muitas pessoas. E ali veio o gatilho de unir as duas coisas. Então, mapeamento dos processos com mapeamento dos sentimentos. Então, eu uni essas duas ferramentas e trabalhei um pouco nisso. E mais na frente, eu criei esse produto que é o mapeamento dos sentimentos para líderes do agora, onde eu trabalho com mentoria, trabalho com palestras e trabalho também com workshop. Deixo aqui para vocês também o link, caso vocês queiram saber um pouco mais adiante sobre isso. Tá bom? Então, vamos em frente. Gigi, por favor. Então, vamos lá. Qual a relação da liderança humanizada, da liderança consciente, que é uma outra nomenclatura que a gente usa para esse movimento do novo liderado? E por que eu trouxe esse tema dentro do nosso assunto inicial, que é como desenvolver equipes humanizadas? Eu só consigo desenvolver equipes humanizadas se eu partir do movimento do líder para as equipes. Então, o líder como exemplo. Não é isso que a gente sempre escuta desde criança? Quem é o exemplo para a criança? aliás, como é que a criança aprende? Pelo exemplo. Então, a liderança precisa se desenvolver nesse sentido de consciência, de humanização. Pode seguir, Gigi, por favor. Então, a gente começa por aí. E aí, eu trago uma reflexão para vocês, para a gente adentrar no tema. A crise que nós vivemos hoje é uma crise de liderança e de consciência. Vocês concordam comigo? Por que que eu trago essa questão? Vamos começar com essa reflexão. Por que, gente? Quando eu falo da questão de liderança, dessa crise no nível de consciência, eu estou falando de uma crise de uma forma geral, uma crise mundial, não é só uma crise específica do Brasil. E tem uma reflexão que eu trago junto a essa essa afirmação de crise de liderança e consciência, que é a seguinte, não existe uma sociedade que não seja um reflexo do nível de consciência de seus membros. Vejam como é forte essa afirmação. Então, eu vou repetir, não existe sociedade que não seja um reflexo do nível de consciência de seus membros. Então, se a gente for parar para refletir, a nível, a contexto geral do país e do mundo, a gente pode observar e analisar o quanto isso interfere. Se eu não tenho uma liderança, no mínimo consciente, como é que eu trago essa consciência para os meus liderados? Então, é isso que ocorre tanto na nossa vida pessoal como na nossa vida profissional. É no âmbito pessoal e profissional também. Se é que a gente pode separar. Eu não gosto muito dessa separação, eu não acredito muito. Embora a gente tenha carregado essa crença de que no ambiente de trabalho a gente é diferente da pessoa que a gente é. Não. Para mim, desculpa, eu não concordo. Eu acho que está tudo muito junto. Eu não consigo fazer essa separação. por que não, Priscila? Porque se eu não estiver bem, se eu não tiver com minhas situações, com meus, com o meu emocional, com meus sentimentos ali, um pouco, no mínimo trabalhado, no mínimo conscientizado, se eu não me conhecer um pouco, como é que eu estarei bem, né, dentro do meu ambiente de trabalho? Como é que eu vou conseguir dirigir, coordenar uma equipe se eu não tiver esse mínimo de conhecimento sobre mim? Ou se, por exemplo, se eu tenho um problema em casa com pessoas da família doente, vocês acham que eu vou chegar no trabalho sorrindo, animada, vamos lá? Não, a gente tem afetos, né? Todo mundo tem. Então, por isso que eu acho que essa separação não é muito válida, né? Principalmente no mundo que a gente vive hoje. Então, vamos andar mais um pouquinho. O Xi pode colocar o próximo slide. Então, gente, liderança está em tudo, né? Quando a gente fala de liderança, eu não estou só especificando liderança dentro de uma organização, de uma empresa. Eu falo também do ambiente familiar, de projetos, de grupos, né? Na educação, no empreendedorismo, sociedade, parceria. Então, a liderança está em tudo, a liderança está em cada um de nós. para que a gente possa liderar algo, eu acho que a gente primeiro precisa fazer o movimento de liderar a própria vida. É por isso que eu trouxe para vocês o exemplo ali, o mínimo, né? O mínimo não, o resumo da trajetória do meu movimento de liderar. Por quê? Se eu não faço esse movimento de autonomia, de autogestão, e como é que eu consigo, né? Dirigir uma equipe. E, por outro lado, se eu não me estudo um pouco, pelo menos um pouco, como é que eu consigo engajar uma equipe, criar empatia com essa equipe. E aí, quando eu falo, né? De liderança está em tudo, vamos dar o exemplo aqui da família. Se a gente for voltar um pouquinho atrás, né? Com a questão da criança, quando nós falamos de família, quem são os primeiros, as primeiras referências, né? De poder, de liderança dentro da nossa família? Geralmente, é aquele que cuidou da gente, ou pai, ou a mãe, ou os dois, ou avô, ou avó, ou o cuidador ali com a função paterna, ou função materna, né? A gente tem essa visão, a gente tem essa contextualização, essa referência de líder no ambiente familiar, não é verdade? Então, a liderança está em cada um de nós. Pode seguir, por favor, próximo slide. gente, vocês estão bem quietinhos aí, qualquer coisa, se tiverem dúvidas, podem mandar aqui pra gente, que eu vou tentando responder pouco a pouco, ok? Então, liderança está em cada um de nós, tá? A liderança não é especificamente um dom, como se fala por aí, a gente pode desenvolver a liderança, porém, para desenvolver a liderança, eu preciso minimamente me desenvolver como ser humano, e aí eu olho um pouquinho para o ego, né? Eu preciso estruturar, eu preciso trabalhar um pouco do meu ego, mas a gente fala um pouco disso mais adiante, tá? Pode seguir, Gigi. Então, eu deixo aqui uma questão para vocês, o que é ser líder? Como é que vocês encaram essa pergunta? Como é que vocês enxergam essa pergunta? Né? Como é que vocês chegam nesse nível de liderança hoje? Vocês se enxergam como líder, líder da vida de vocês, ou líder em um ambiente corporativo, ou seja, como empreendedor? Como é que vocês estão hoje com relação à liderança dentro do contexto de vida de vocês? Tá? Para vocês refletirem. E aí, vou fazer um parêntese para a gente seguir em frente. gente, o que eu estou trocando com vocês, o que eu estou facilitando com vocês aqui sobre liderança, peguem o que faz sentido para vocês, tá? Peguem o que faz sentido para vocês. O que não fizer sentido, tá tudo bem, ok? A gente tenta esclarecer, vocês perguntam no final também, a gente abre ali um pouco de tempo para responder, mas o que não fizer sentido, tá tudo certo. Acho que o importante é vocês estarem aqui com essa possibilidade de escuta, ok? Pode seguir, por favor. E aí, gente, quando eu falo para vocês, né, o que é ser líder, né, eu falei no começo da separação que, para mim, eu não considero que seja viável separar a pessoa do profissional. Então, eu trago essa reflexão aqui, a pessoa que você é, é o líder que você é, né, eu não consigo desmembrar esse ser humano da liderança que ele é. Se vocês olharem um pouquinho, refletirem com calma, talvez vocês cheguem a esse, a esse nível de, de concordância, né, ou não, também podem discordar. Mas essa, essa reflexão foi o que embasou todo o meu estudo sobre liderança, sobre mapeamento dos sentimentos para líderes do agora. Porque eu acredito que, se, de novo, minimamente, né, eu não me conheço como pessoa, como é que eu chego, né, nesse, nessa persona de líder que eu sou. Ok? Vamos seguindo, Gi. E aí, gente, para a gente falar um pouco mais, né, da liderança humanizada, da liderança consciente, eu gostaria de trazer para vocês um pouquinho do passado para a gente contextualizar ali, onde tudo começou, né, vamos falar da liderança atual, mas só um pouquinho ali de conhecimento para a gente seguir em frente. Então, acompanhem comigo aqui em tela. Da pré-história aos dias atuais, a trajetória da liderança acompanha o desenvolvimento da própria humanidade. Então, se fizermos uma análise lógica desde os nossos ancestrais das cavernas, a liderança sempre esteve presente no dia a dia das pessoas, como uma forma de organizar e guiar suas ações e também de garantir o poder daqueles que fossem mais inteligentes ou mais fortes. Isso se prova com os relatos que evidenciam quem foram os grandes líderes e quais foram suas ações mais importantes e até decisivas para definir fatos históricos. Então, se a gente voltar um pouquinho ao ano passado, desde os primórdios dos nossos ancestrais, das cavernas, essa persona, esse papel da liderança sempre existiu, porém ele foi se transformando e hoje está num movimento muito intenso de transformação. Eu diria que talvez o maior deles porque é um momento onde a gente vive uma transição tão intensa que há uma necessidade de se reconstruir esse líder. Vamos seguindo, Gê? E aí, eu trouxe uma referência aqui para vocês, acho que a maioria deve conhecer um pouquinho aí da questão do Alexandre o Grande. eu não vou me deter muito, tá, gente, nessa parte histórica, porque são conceitos de liderança, aliás, os conceitos de liderança mudaram muito, mas só para a gente trazer uma base e também fazer uma ponte. Vocês vão entender por que eu estou trazendo o Alexandre o Grande. Então, o Alexandre o Grande, ele foi um dos maiores expansionistas da história, em 12 anos ali, por volta de 335 a 23, 323 a.C., ele conquistou 90% do mundo conhecido na época. Suas conquistas abrangeiram ali o Egito, Mesopotâmia e a Pérsia. E por que eu trouxe aqui o Alexandre? É lógico que a gente sabe da questão da liderança dele, por conquistar terras naquele período. Porém, vamos fechar os olhos ali para a questão de matar, de liquidar seres humanos para conquistar terras, mas eu gostaria que vocês olhassem a questão da estratégia do Alexandre o Grande, do poder, da educação que ele teve pela sua mãe, Olímpia, e pelo seu pai também. Por que eu trago mãe e pai? Aí eu falo até um pouquinho embasado na psicanálise, porque a mãe e pai, ou os cuidadores com função materna e paterna, nos trazem muito do que nós somos hoje. Então, a liderança também está associada a isso, porque a gente também tem ali uma tendência a associar o líder ao líder que a gente teve lá atrás. Ok? E aí, quando eu falo do Alexandre, ele foi criado com grandes sonhos pela sua mãe, Olímpia. E ela era uma mãe que o ajudava muito no sentido de desenvolver a autoestima e a autoconfiança do Alexandre. Então, por isso que eu acho que, certamente, ele serviu, ele lutou com essa força interior. Ele seguiu em frente com a sua ambiciosa busca por conquistar terras, mais e mais nações, mas ele tinha essa autoconfiança, esse poder, que foi muito ali em função da sua mãe ter colaborado com isso. Então, ele deixou seu nome na história e teve mais, gente. O pai do Alexandre, que era o rei da Macedônia, Felipe II, ele escolheu nada mais, nada menos do que o grande filósofo Aristóteles para ser o seu mentor. Então, olha como ele teve base para seguir como um líder e estrategista. Pode passar para mim, por favor, o próximo slide. Então, o Alexandre tornou-se um grande líder e é claro que também falhou, teve suas falhas, não há dúvidas disso, mas ele sabia muito bem como liderar seu exército, despertando neles a confiança, estimulando eles sempre ao máximo possível. E aí, a gente vê aqui, nesse slide, acompanhem aqui comigo em tela, uma passagem do Aristóteles quando ele falou para o Alexandre. Ele falou o seguinte, se você não quer ser um tirano, saiba que os homens e mulheres fora das nossas fronteiras não são animais para serem abatidos e humilhados. E esse pensamento só leva ao ressentimento e revoltas, e guerras sem fim. E qual foi a mensagem do Aristóteles para o Alexandre naquele momento? Lidere a partir do seu coração e mente e ouça o coração e a mente deles. Eu deixo o link para vocês aqui desse artigo, onde fala um pouco mais do Alexandre. E vamos entender também por que eu trouxe o Alexandre e por que eu trouxe o mentor Aristóteles que fala para ele liderar com o coração. Então, era um líder que acreditava nas suas habilidades, nas suas atitudes, ele tinha uma autonomia muito exacerbada. Pode seguir, por favor. Então, ele buscou sempre essa excelência, essa perfeição, muito embasada em seu mentor, o Aristóteles, que falava o seguinte, mas uma frase que eu destaquei para vocês, o líder deve permitir aos seus subordinados e liderados a busca da perfeição de si, de si mesmos, que dará a eles um sentido para uma vida valiosa. Então, vocês percebem que já naquele tempo, dentro da filosofia, o Aristóteles, eles já tinham uma visão que é o que a gente tenta colocar hoje nessa reconstrução da liderança, que o líder ele deve permitir aos seus subordinados esse autoconhecimento, essa perfeição de si mesmo, porque é isso que vai dar sentido à vida deles. E se eu permito que esse movimento de que os meus liderados se conheçam melhor, provavelmente eu vou ter um grupo fortalecido, um grupo mais engajado. Por quê? Porque eu estou abrindo espaço para isso. Eu estou dando confiança para que eles sintam esse ambiente onde eles possam realmente ser quem são. Ok? Pode seguir, G, por favor. E aqui eu trouxe para vocês esse slide onde fala um pouquinho da história da liderança de uma forma revisitada, mas eu coloquei aqui, só citei para vocês algumas lideranças do passado que fizeram história. Então, eu vou só citar para a gente passar essa parte rapidinho. A gente teve ali a Mário Tereza de Calcutá como missionária, tivemos também o sul-africano Nelson Mandela, a paquistanesa Malaya, Malala, Malala Iosofai, que ganhou o prêmio da paz, o prêmio Nobel da paz, recentemente, é uma das mais recentes aqui da lista. Temos também o americano Martin Luther King, com suas ações à desegregação racial, e o indiano Mahatma Gandhi. Então, aqui eu só trouxe alguns para a gente relembrar, claro que tem muito mais, e aí vocês vão pensando também quem são referências de líder para vocês, mas líder nesse contexto mais humano, líder nesse contexto mais consciente de liderar com o coração. Pode seguir, Gi. E aí, gente, vamos caminhar para o novo, sair um pouquinho do passado, do pretérito. E aí a gente tem o surgimento de um novo modelo organizacional. então a gente tem aqui uma reflexão do Richard Fuller que fala o seguinte, você nunca muda as coisas lutando contra o que já existe. Para mudar alguma coisa, construa um novo modelo que faça com que o modelo atual se torne obsoleto. Então, qual é a reflexão com essa frase? Que a gente está no momento, como disse o Leandro Karnal em uma das palestras que eu assisti, ele traz o seguinte, como ser um líder no século XXI, com tantas mudanças, em um mundo pós-pandemia, em uma sociedade líquida e com transformações tão extraordinárias, tão rápidas como a gente está vivendo. Então, vejam, gente, a gente vive num universo de experiências inéditas, ninguém foi preparado, ninguém criou uma estratégia clara de sobrevivência, de ação, de estratégia e de negócios pós-pandemia. Ninguém sabe como realizar um novo tipo de movimento para a liderança que não seja um reaprendizado. Então, a gente está nesse movimento de aprender novamente o que é liderar, o que é se tornar, estar como um líder. Então, esse novo modelo organizacional foi como se fosse o gatilho inicial para que tudo começasse a mudar. Porém, a gente teve uma acelerada gigantesca ali com relação à pandemia. E aí, como eu trouxe a questão do Leandro Karnal, eu vou até colocar para vocês aqui algo que eu trouxe também de uma palestra que eu acho super importante. ele trouxe uma pesquisa da Forbes que, inclusive, ela coloca as cinco habilidades de um líder, um líder humanizado, um líder consciente. E quais são essas cinco habilidades que ele colocou? Ele colocou primeiro o que é a compaixão, a segunda é flexibilidade, a terceira é presença, a quarta é autenticidade e a quinta intuição. Então, vejam essas habilidades como é algo totalmente inovador, como é algo totalmente novo para a gente trazer para a liderança. Então, compaixão, flexibilidade, presença, autenticidade e intuição são habilidades novas no sentido do que a gente tem como aprendizado até hoje ou até do que a gente tem como crença relacionada à liderança, como crenças. E guardem com vocês aí que a gente vai falar mais sobre essa habilidade de presença que é a terceira que ele coloca. Porque, na minha visão, a presença ela bifurca ali para todas as outras, compaixão, flexibilidade, autenticidade e intuição. Ok? Mas vamos seguir um pouquinho mais adiante, G, por favor. Próximo slide. E aí, gente, eu trouxe mais uma reflexão para vocês. Mais uma cutucação, né? Porque a gente tem também tem que refletir um pouco sobre o que a gente está falando aqui. Eu não gosto só de colocar as coisas e vocês irem concordando. Então, vamos pensar um pouquinho. Quantos cérebros possui o ser humano? O que vocês acham aí? Quantos cérebros a gente possui, né? Vocês acham que é um, dois, três, quatro? Como é que vocês visualizam isso? Quantos cérebros possui o ser humano? eu vou deixar aí uns segundinhos, dois segundos de suspense para a gente seguir para o próximo slide. Vamos lá, G, por favor. vamos pensar, gente, três, né? Três cérebros. Quem colocou três, quem pensou em três, então acertou. Então, vamos lá refletir aqui. Por que que eu trouxe, né? Para vocês isso, essa reflexão. Então, eu coloquei ali o cérebro que a gente conhece, né? O que fica na região da cabeça, esse mais conhecido. o cérebro que é o coração, né? E o terceiro ali que é o intestino. Acreditem que o cérebro também, né? Está ali no intestino. Por isso que falam, né? Com a questão da realimentação, da comida, quanto isso está ligado com a nossa capacidade mental. Pode seguir, G. Então, coloquei ali três cérebros para você. Então, vamos lá. Sobre o cérebro, a descoberta do cérebro no intestino ocorreu na década de 1860 por um médico alemão chamado Albert. Eu não sei se eu pronunciei certo, mas enfim. Então, foi descoberto em 1860. Porém, por séculos, esse cérebro no intestino, ele foi simplesmente esquecido, né? Esquecido, entre aspas, pelos médicos. Por que será que ele foi esquecido, né? E depois, ele foi redescoberto no final dos anos 90, ali, pelo Michel Gerson, um neurocientista americano, junto a outros cientistas. E aí, vem a pergunta, né? Como os médicos podem esquecer a existência de um cérebro? Por que será? Por que a gente, por que que houve esse esquecimento ali, meio que, de novo, entre aspas? pode seguir, Gi? Então, vamos lá, né? A gente tem um sistema de crenças, né? Como eu trouxe, venho trazendo para vocês desde o início desse bate-papo, que vem ali atravessando anos, séculos, né? As crenças vão caminhando ali com o nosso, com o tempo. E essa visão de mundo hierárquica, né? Que existia e ainda existe, qual é? Que só há lugar para um cérebro no comando. Assim como deve haver apenas, né? Um chefe, entre aspas, no comando de uma organização. Então, a redescoberta dos outros cérebros, por que, né? Pra que se eu preciso apenas de um no comando? Então, só que com a entrada da vida, da internet, em nossas vidas, as coisas começaram a mudar. E a gente foi, de certa forma, forçado, né? A abrir espaço para o outro também comandar. Só que há uma dificuldade tremenda quando a gente leva isso para a liderança, para a gestão. Por quê? A gente está muito atrelado à crença do medo. Então, se a do poder, né? Do poder falso, não do poder verdadeiro, mas aquele poder falso onde, pra eu ganhar, o outro precisa perder. Então, se eu abro espaço ali pra ouvir a ideia do outro, opa, ele pode roubar a minha posição de líder. Não é isso? Então, a gente continua naquela crença de que só há lugar para um cérebro, de que só há lugar para um chefe, um líder na organização. Pode seguir, Então, gente, por que que eu trouxe isso, né? Pra gente pensar um pouco, né? Nessa crença limitante que a gente tem com relação ao medo. O medo tá, sim, muito ligado à liderança hoje, no sentido de que eu posso perder a minha posição de líder. Veja o quanto isso está associado ao ser, né? Por isso que voltar pra dentro é o caminho. Se eu tenho medo de perder a minha posição, nossa, que conteúdos eu tenho dentro de mim? Que falta de autoconfiança, né? De autoestima, como teve lá o Alexandre, o Alexandre o Grande, muito impulsionado pela sua mãe, né? Teve autoestima, teve autoconfiança e foi em frente com o seu liderar, com a sua estratégia, com os seus, com as suas conquistas. Então, se eu não tenho, né? Se eu não olho pra mim e entendo os meus medos, como eu vou conseguir, de novo, engajar uma equipe? Trazer, né? Empatia dentro de um grupo, com esse medo de perder posição. E a posição, o cargo é apenas o cargo. Então, vamos refletir. Se eu estou na posição de liderança hoje, de repente eu saio, quem sou eu? Lembram? Da pessoa que você é, é o líder que você é? Ok? Vamos lá, por favor. Então, gente, a gente está navegando nesse movimento de reconstrução, né? E essa era da internet precipitou essa nova visão de mundo, né? Pra gente contemplar a possibilidade da inteligência distribuída em vez da hierarquia de cima pra baixo. Então, a gente tem que pensar na possibilidade de que, a possibilidade não, é um fato, né? O líder, o verdadeiro líder, ele precisa abrir espaço para outros líderes, ele precisa treinar outros líderes e não ter medo de que outro líder ocupe a sua posição. com essa visão de mundo é que podemos conceber essa ideia de que temos mais de um cérebro, mais ainda, e mais ainda, né? De que eles podem trabalhar juntos com uma inteligência compartilhada. Então, a gente está nesse movimento do líder que compartilha, do líder que divide, não aquele líder que se sobrecarrega com coisas por medo de perder. porque não, se ele fizer melhor do que eu, eu posso perder o meu cargo de líder. Pode seguir, Gi, por favor. Então, o que é essa nova liderança, né? Como é que a gente cria esse ambiente mais humanizado, essa equipe mais humanizada? Quando primeiro a gente volta para si. Então, é preciso termos uma liderança que seja integral. lembra do integral que eu trouxe lá no início? Integral, inclusiva, e que abranja as diversas polaridades, né? A energia do masculino e do feminino. E aí, quando eu falo de energia masculino e feminino, eu abro um parêntese para comentar que todos nós temos esses dois polos, independente do gênero, tá? Homem e mulher, todos temos essas duas energias. ativo e passivo, coração e razão. Qual é o tipo de liderança, não é? Que existe hoje e de qual precisamos para dar respostas ao mundo atual que é dinâmico e possui valores diferentes. Então, a gente precisa primeiro entender os nossos valores, quais são os meus valores como líder. Revisitar esse campo interno. Pode seguir, aqui a gente vai passar rapidinho, tá? Eu trouxe só um slide aqui mostrando como a pandemia descontinuou essas novas lideranças, né? Trazendo algumas lideranças ali, mulheres, que viraram exemplos porque tiveram esse movimento de controlar, né? A pandemia do Covid-19, do coronavírus. Por quê? Elas utilizaram muito essas habilidades que a gente traz como feminina, né? Que é o cuidado, o amor e a empatia. Porém, elas equilibraram essas habilidades conhecidas como femininas com as habilidades conhecidas como masculinas, que é o foco, a clareza, a força, a assertividade. Então, essas mulheres conseguiram navegar com o equilíbrio dentro dessa polaridade, que é o que a gente vê que faltam em muitas lideranças ali a nível mundial, né? Então, a Angela Merkel da Alemanha, né? A Jacinta, que era presidente da Nova Zelândia. Então, algumas dessas mulheres, elas conseguiram navegar nessa polaridade e conseguiram ali ter um controle mais efetivo, mais rápido do Covid-19. foi um movimento também de abrir esse olhar também para essa questão das habilidades femininas. E, de novo, porque eu coloco como femininas, não quer dizer que só mulheres têm, tá, gente? Pode seguir, por favor? Então, vamos lá, né? Equipes humanizadas, liderança humanizada, como é que a gente casa tudo isso? primeiro, gente, para a gente se tornar um líder humanizado, a gente tem que navegar numa jornada ali de transformação. Lembram da transformação que eu trouxe lá no início? Então, a transformação, ela exige esse movimento de conscientização, de consciência, de quem sou eu? Eu sei que é uma pergunta difícil, né? Quem sou eu? é algo que realmente nos leva para um lugar de reflexão profunda, mas sabe aquela frase básica de quem sou eu na fila do pão? É isso. Quem sou eu? Que líder sou eu? Nesse lugar onde eu me coloco? Pode seguir, Gi? E aí, quando eu falo de consciência, né, no liderar, como é que a gente consegue trazer essa consciência, como é que a gente consegue liderar no mundo contemporâneo, né, naquele mundo que era a VUCA, que era um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, de repente ele virou o BUNNY, né, que é um mundo ansioso, não linear, incompreensível, um mundo ali que se quebra a todo momento, e que mais? Qual é a próxima sigla para esse mundo? Como liderar no mundo contemporâneo se um líder não sabe o que acontecerá amanhã? A resposta meio que parece impossível, não é mesmo? Porém, o mundo, ele passa ali por um processo de disrupção digital, né, tá tudo muito acelerado, a todo momento surgem novas tecnologias, e por isso a importância de se reinventar, a importância de se reconstruir, né, de construir, reconstruir essa liderança. Então, diante de tantas incertezas, um líder, ele precisa primeiro ter certeza de como ele quer, do movimento de liderar que ele quer habitar, ok? Pode seguir, Gigi, por favor. Então, liderar no mundo contemporâneo, como, né, existe uma poção mágica, será? Aí eu trago para vocês essa imagem aqui, será que existe uma poção mágica? Será que é tão simples assim? Como é que a gente faz para navegar nesse processo de humanização para trazer uma equipe humanizada, que seja mais engajada, que seja mais assertiva? Pode seguir, Gigi. Então, essa poção mágica, gente, se eu posso denominar isso, né, se eu posso chamar de poção mágica, em primeiro lugar, eu trago alguns ingredientes para vocês. Vamos chamar de poção mágica, então, ok? Dentro desses ingredientes, né, aliás, o macro para tudo isso é a curiosidade e a criatividade. Vamos chamar de macro. O micro são os ingredientes que eu vou trazer para vocês, para a gente misturar e mexer aí essa poção mágica, esse caldeirão, ok? Então, o primeiro ingrediente dessa poção mágica para esses líderes do agora, né, pede o quê? Que eles despertem a curiosidade diante do desconhecido, que eles usem a imaginação para criar. Como é que a gente cria, Priscila, aqui, quais são esses ingredientes para a gente trazer criatividade para a gente trazer esse liderado novo, consciente e humanizado? Gente, muito simples. Simples parece, né? Eu trouxe até essa imagem de uma criança ali, né, com uma lupa investigando ali o ambiente onde ela está, tem uma graminha, o que será que ela está observando, o que será que ela está investigando ali? Então, é muito isso, é o processo investigativo, mas investigativo de se primeiro. Como é que eu olho para o ambiente, né? Se permitir explorar ambientes, imaginar. E aí, para vocês que têm filhos, se permitam olhar para esses filhos que querem explorar a todo momento, que querem pegar, tocar, mexer. se permitam também esse movimento. Podem voltar a ser criança, não tem problema nenhum, porque todos nós temos uma criança ali dentro que quer brincar. Então, se permitam brincar. E aí, quando eu trago pensamentos, né, como? Como acessar esses pensamentos? Simples, assim, algo simples, coloque no papel seus pensamentos, o que você pensa? Resgate suas memórias de criança, né, o que você dizia que queria se tornar quando fosse adulto, né, quais eram seus pensamentos quando criança? Sabe por que eu trago isso, gente? Porque muitas vezes, lá quando criança, a gente já tinha esse propósito de fazer algo dentro do âmbito profissional, de acordo com a criatividade infantil. Mas a gente vai sendo tão engolido no dia a dia, né, na nossa vida, no cotidiano, que muitas vezes a gente acaba perdendo todo esse despertar infantil, né, que de repente tinha muita relação com o que você gostaria de fazer hoje, e hoje você está fazendo algo totalmente diferente do que você gostaria, tá? Então, se permitam isso. Comportamentos, né, se observe, vejam como você se comporta hoje, como era quando criança, lembra do repertório e crenças que a gente estava falando, né, um pouco atrás. Então, revisitem esse repertório, essas crenças, né, como elas, como vocês olham pra ela hoje. E os hábitos, né, crie novos hábitos, teste, veja, como é que você se sai, treine alguma coisa nova que você gostaria de fazer, de repente acha que não dá, tem medo, que deixa pra amanhã, e assim vai. parece coisas bobas, gente, mas está muito relacionado com a nossa, com o nosso poder de criação, de criatividade. E a criatividade, o que que é, né, uma habilidade totalmente essencial pra um novo líder. Novo líder no sentido do líder consciente, humanizado, líder do agora. então deixa essa curiosidade fluir, né, e observe os resultados, seja curioso, se permita tudo isso. A criatividade é muito particular de cada um, né, então, por exemplo, a minha forma de criar é diferente da sua, cada um tem o seu momento de mais facilidade com a criatividade, a gente também tem o costume de se comparar com os outros, não façam isso, cada um tem o seu momento, cada um é um, né, cada um é um, cada ser é único. E não é sempre que você vai ter esse momento de criatividade, então respeite também os momentos, né, não é um botão que a gente liga ali, ah, agora eu vou criar algo, não, não é assim. E pra que a gente tenha essa percepção dos momentos onde somos mais criativos, a gente precisa se conhecer, né, não dá pra gente perceber tudo isso sem conhecer minimamente você, você mesmo. Então, por isso é muito importante o autoconhecimento, né, você vai descobrir se você, se não sabe ainda qual é o seu melhor momento, qual é o, às vezes o lugar também colabora, o silêncio, o barulho, então cada um tem o seu movimento de criar. E por último, gente, a escuta, eu destaquei ali em vermelho, porque eu acho que a escuta é algo que está tão escasso, né, e que é tão fundamental, tão importante, nesse movimento de liderança consciente, que vocês não fazem ideia. eu acho que o líder consciente é justamente aquele líder que escuta, com atenção, com conexão, ele se conecta com o outro, né, é a escuta, aquela escuta que não é uma escuta frenética, sabe, é uma escuta que espera o outro falar, né, e depois pergunta mais coisas sobre o que o outro falou, e não se coloca ele atropelando o outro, né, colocando coisas sobre ele. Esse é a escuta frenética, a escuta frenética é aquela que a gente fica ali naquela ansiedade, que o outro termine de falar pra você falar alguma coisa, aí cria aquela ansiedade, e a hora que ele parar de falar, se tiver uma brechinha, você vai argumentar algo, né, e esse movimento é um movimento meio que de se defender, de defesa, né, e um líder consciente, ele sai totalmente desse movimento de defesa, de autodefesa. Então, ele automaticamente se coloca no lugar de escuta. Então, quando você escuta, né, quando eu escuto, eu entendo que você é você da forma que você quer ser. Ok? E aí eu vou um pouco mais fundo, né, se você escuta, né, como se você visualizasse ali, criasse uma conexão de ver também o interior daquele outro que está te falando, né, o estado interno dele. E esse movimento de escutar o outro também é um movimento de escutar a si mesmo. Então, percebem a grandiosidade dessa ferramenta que a gente tem ali, né, tão fácil e não consegue acessar. Então, percebam que o processo de escuta, se a gente for falar de projeto, de trabalho, e isso eu trago muito no curso, tá, gente? Eu não tenho certeza ainda da data que a gente vai abrir o curso de liderança e gestão de processos aqui na ESRI, mas a gente fala muito disso, tá? Eu trago um gráfico onde a gente trabalha todo o processo de escuta, desde a percepção, né, falamos dos ruídos e como chega lá no final essa comunicação pra que ela seja assertiva, tá? É muito bacana a gente estudar essa habilidade que todos nós temos, mas que não percebemos e não trabalhamos. Pode seguir, por favor? Então, a escuta, ela nos permite a criatividade, né? a escuta traz essa questão da criatividade com mais facilidade. E aí eu trouxe essa reflexão do professor Rubens Filho. A criatividade facilita nas tomadas de decisões. Então, vejam, gente, tá tudo muito ligado, criatividade, com escuta, com curiosidade, com ambiente, né? E agora a gente vai entrar numa outra habilidade que eu trouxe pra vocês, lá naquelas as cinco habilidades citadas pelo Leandro Karnal. Vamos lá, Gi? Então, base da liderança consciente. Então, lembra que eu pedi pra vocês memorizarem ali das cinco habilidades, né? A presença, a gente trouxe as cinco habilidades que eram intuição, autenticidade, presença, e agora até me fugiu a outra, perdão, as outras, né? Deixa eu ver se eu anotei aqui, gente. Bom, vamos em frente. Mas a presença, a flexibilidade, lembrei, mas a presença é o que liga, né? Liga a intuição, liga a flexibilidade, liga a autenticidade, liga a todas as outras, porque a presença é a base. E o que é a presença, Priscila? Como é que a gente entende esse conceito de estar presente? Então, vamos lá, gente. Pode passar, Gi, por favor. A presença é quando a gente se conecta com o ego. Aqui eu coloquei essa imagem onde eu até vou mudar isso, tá? Onde eu coloquei ali, sair do ego e entrar na presença. Sair do ego, sim, tá? Mas não vamos olhar para o ego como sendo um vilão. Não vamos olhar para o ego como sendo algo ali que não é bom. Não. O ego, ele é essencial. Desde que ele esteja bem estruturado. Ah, mas o que é um ego bem estruturado, Priscila? O ego bem estruturado é aquele que a gente trabalha, tá, gente? Aí eu vou falar, entrar um pouco no mundo da psicanálise, né? Onde a gente trabalha justamente o desenvolvimento, a estruturação do ego. Por quê? O ego, ele é o mediador, né? A gente tem ali o super ego e temos o id, então a gente vai ali com essa mediação que é o ego. Então ele fica ali equilibrando essa balança. O id é o que eu quero muito, o que eu desejo, o que eu quero, o que eu quero. O super ego é aquele que controla, né? São as regras, as leis. Então, para onde eu vou? Então, o ego é o equilíbrio de tudo isso. Porém, se a gente não consegue estruturar minimamente esse ego, a gente não consegue entrar nessa presença, que é o estado onde você se sente fazendo o que você realmente está fazendo. Parece algo meio bolo, mas se observem quando vocês estão fazendo as coisas e a cabeça de vocês, a mente de vocês divagam, a nossa mente divaga. Se a gente for observar, quando a gente toma banho, quando a gente escova os dentes, quando a gente come, a nossa mente está divagando em um monte de coisas. Ah, eu tenho para fazer isso, tenho para fazer aquilo, tenho que ligar para fulano, tenho que fazer uma reunião, tenho que fazer isso, isso, isso e aquilo. Você está em qualquer lugar, menos onde você está ali fisicamente, comendo, escovando os dentes, tomando banho, até enquanto você conversa com alguém, muitas vezes, você não está escutando. você está divagando ali em qualquer outro ambiente. Então, trazer esse estado de presença é um processo bem de estruturar o ego e de navegar na consciência. Isso também a gente trabalha muito na questão do mapeamento dos sentimentos, tá, gente? Porque não é tão simples assim a gente entrar no estado de presença. Falando assim, parece ser simples, mas não é tão. É treino, é treino. Sabe? Aquela coisa da gente ser boa em algo, a gente precisa treinar. Chegar, estar na presença também é isso. Pode seguir, Gigi, por favor. Então, eu trouxe essa imagem aqui para vocês, que eu acho que ela casa com tudo isso que a gente está falando, né? O líder que escuta. Então, o líder consciente é aquele que escuta. porém, para a gente escutar com atenção, a gente precisa estar presente. Se eu não estiver ali, de fato, escutando, e aí quando eu falo escutar, eu também coloco os outros sentidos, tá? Escutando com os olhos, escutando com os olhos no sentido de visualizar o movimento do corpo, escutando com audição, né? Escutando com tudo que é possível para trazer essa atenção. pode seguir, Gigi. Então, gente, presença e criatividade, né? Que relação é essa? Então, é o estado de presença, ele é um gatilho para trazer essa criatividade consciente. Tá? Então, é de novo, minimamente, se eu não me conheço, minimamente, se eu não paro para estar presente, como? Eu consigo permitir permitir, né? Que o outro, que o líder, ele também navegue nesse sentido de conhecer a si mesmo. Lembram lá a frase do Aristóteles, do filósofo grego para o Alexandre o Grande? permitir que o outro, permitir que o outro, né? Em outras palavras, se conheça para que ele realmente encontre o sentido da vida. Encontre o sentido onde ele está, no ambiente onde ele está. E acredite, gente, quando a gente fala de liderança, quando eu permito esse olhar para os liderados, por que que eu consigo trazer mais engajamento e eu consigo, inclusive, ser mais assertiva ao delegar atividades? Por quê? Porque eu conheço o perfil de cada um. Então, não adianta eu pedir para que aquele colaborador, para que aquele liderado monte um relatório X, Y, Z, se ele não tem essa habilidade. então, se eu conheço ele minimamente, eu vou delegar essa função para outro e vou delegar uma função para esse que ele tem mais habilidade. Não sei se está fazendo sentido para vocês, qualquer coisa me coloquem aqui para que eu dê um exemplo mais específico. Ok? Pode seguir de... A gente já está caminhando para o final, tá, gente? Então, mais uma reflexão, né? Por que autoconhecimento e liderança? O líder, o grande líder, o líder verdadeiro, ele se conhece e ele proporciona autoconhecimento aos seus liderados. Então, tudo que a gente falou aqui, né? Vamos só fazer uma retrospectiva quando eu trouxe lá a minha história no começo da questão da autonomia. O meu movimento de liderar como ele começou, né? Com a autoconfiança. é claro que isso, né? Lá atrás eu não tinha esse conhecimento, esse estudo que eu tenho hoje. Porém, eu tive uma base ali, né? De que me... De me impulsionar no sentido da autonomia. E aí, eu trouxe para vocês também, voltando na história, o Alexandre o Grande no sentido de liderar com o coração, né? Liderar com a estratégia, mas permitindo, né? Que o liderado tenha essa possibilidade de encontrar o sentido da vida. E a gente fez aquela reflexão dos três corações, né? Falamos da questão do medo, como o medo, ele bloqueia, né? O que a gente... Bloqueia o... A possibilidade de que a gente permita esse movimento, né? de formar outros líderes. Esse é o verdadeiro líder, aquele que forma outros líderes. Ok, gente? Pode passar, Gi? E aí, voltamos à reflexão inicial para a gente finalizar, né? Para vocês verem se tudo que a gente falou aqui se faz sentido essa reflexão. A pessoa que você é é o líder que você é. Ok? Então, deixo para vocês aqui novamente essa frase que é o que fecha a nossa fala de hoje, nossa troca. Pode passar, Gi? E aí, se vocês tiverem algumas perguntas, dúvidas, podem mandar aqui. E também, se vocês quiserem fazer pergunta depois, né? Tiverem alguma dúvida, eu vou deixar os meus contatos, e vocês podem também mandar através desses contatos, tá bom? E quem tiver interesse em se aprofundar mais em liderança, né? A gente vai logo, logo abrir a inscrição para o curso aqui na ESRI. E aí, vocês poderão entender um pouco mais sobre liderança. Porque aqui a gente fez só um resumo de tudo, né? Bem breve, bem sucinto sobre liderança, ok, gente? Sobre liderança humanizada e sobre como a gente consegue desenvolver equipes humanizadas a partir da liderança. Tudo bem? pode passar, pode passar, G. E aí, eu deixo para vocês aqui uma reflexão poética, mais uma, né? Eu sou cheia das reflexões, onde eu coloco o seguinte, acompanhem comigo aqui na tela, liderar é cultura. liderar é um constante aprendizado, né? Em diversas áreas, em diversos níveis. Então, o líder constrói na liderança, lidera na construção, se reconstrói, se reinventa, tenta. Com equilíbrio, vence o medo, ultrapassa as barreiras, além das fronteiras de si mesmo. Então, fechamos aqui com essa com essa mini poesia para trazer todo o contexto do que a gente falou, dessa reconstrução do novo olhar, do novo liderar. Tudo bem? Pode seguir, E aqui, eu deixo meus contatos para vocês, caso tiverem dúvidas, podem mandar por aqui, por algum desses canais. tudo bem, gente? Bom, eu agradeço a vocês, espero que tenham compreendido aí o que nós trocamos hoje, e fico à disposição, caso tiverem alguma dúvida, quiserem comentar, saber alguma coisa a mais, ok? boa noite e até a próxima. E até a próxima. e até a próxima. E aí Vamos lá.